Este treinamento FTP, Força-Tarefa Prévia Incêndio, realizado também em Poços de Caldas, mas é uma iniciativa da Polícia Militar, onde são incentivados esses treinamentos aos oficiais em todo o Estado. A Polícia Militar, através do decreto estatual, tem convênio com o Instituto Estadual de Floresta, o IEF, para poder combater incêndios florestais em áreas de parque. Então, este treinamento é essencial para que a gente possa qualificar e capacitar nossos pilotos, tripulantes, para uma operação mais segura. O treinamento conta com instrutores da capital mineira, que vieram a Poços de Caldas, junto à Sexta Brave. A gente está realizando a manobra de embarque e desembarque de brigadista, simulando que o incêndio vai ser em uma calda difícil de acesso. E, posteriormente, vamos fazer a manobra de Bomb Bucket, que é uma manobra de captação de água, e depois lançamento na linha de fogo, e uma manobra de carga externa, onde a gente consegue carregar mais de 500 quilos de materiais fora da aeronave, através de uma rede, através de cabos. E amanhã a gente vai fazer o resgate de uma pessoa ferida, que a gente chama de resgate com cordas, onde simula um brigadista ferido ou mesmo um tripulante nosso ferido, em um local difícil de acesso, que não dá para poder pousar, a gente faz o rapel, e depois faz o instamento dessa pessoa e leva para o local seguro. E nós conversamos também com alguns militares que passaram por este treinamento e ressaltaram a importância deste trabalho também aqui na Sexta Brave. É um treinamento muito importante, porque tem uma máxima que diz que a gente só faz aquilo que a gente treina. E como o helicóptero da Polícia Militar é uma aeronave multimissão, que atua tanto em ocorrências policiais, resgate, salvamento, apoio em incêndios florestais, é imprescindível que o tripulante operacional e os pilotos, toda tripulação de aeronave esteja bem treinada, porque a aviação não permite uma segunda chance. E na maioria das vezes a gente lida com salvamento de vidas. Então a gente tem que fazer aquilo que é correto na hora certa, para que a gente possa ajudar de forma efetiva as pessoas. A gente tem a equipe aqui da Brave, né, e os militares eles têm que estar treinados para possível acidente, queimadas, e a gente hoje está fazendo esse aperfeiçoamento. Treinamentos como estes, que poderão até mesmo ser efetivados aqui em Poços, neste período de queimadas, onde diversos pontos de incêndio são registrados. A aeronave está aqui para poder cobrir todo o sul de Minas, né, Então o bombeiro, o Instituto da Floresta, eles sempre nos acionam para poder ajudar e potencializar no combate de incêndio. Os procedimentos foram realizados nesta quinta e prosseguem até esta sexta-feira. O treinamento Força Tareva Previa Incêndio, que é realizado em todo Minas Gerais, essa é a última etapa, agora está realizando na cidade de Poços de Caldas, e iniciou-se ontem, né, e vai até sexta-feira. Tchau, tchau.